O que dá mais lucro? Quem daria mais lucro a longo prazo em uma crise? Alimentos da cesta básica ou os alimentos supérfluos, como azeite e café? Bom, quando se trata de estocar alimentos a longo prazo, em tempos de crise, os alimentos da cesta básica geralmente têm um potencial de lucro mais alto do que os alimentos supérfluos. Isso se deve ao fato de que os alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, são amplamente utilizados e têm uma longa vida útil, o que os torna mais resistentes à desvalorização e à perda de qualidade. Os alimentos supérfluos, como azeite e café, geralmente têm uma vida útil mais curta e são menos amplamente utilizados, o que significa que eles têm menor potencial de lucro em comparação com a desvalorização do dinheiro. Além disso, esses alimentos geralmente têm preços mais elevados e podem ser considerados luxos e menos necessários em tempos de crise. Por outro lado, em situações extremas, um pacote de café pode pagar uma passagem de avião, assim como o azeite poderá ser trocado por joias. Eu vivi em Angola e, por exemplo, na guerra, uma passagem aérea era paga com um engradado de refrigerante e pacote de sal e açúcar valiam ouro. Então, ter alguns supérfluos desejáveis, como o café, pode ser interessante para quem pode. É importante lembrar que estocar alimentos a longo prazo é uma forma de garantir segurança alimentar e não uma forma de especulação financeira. É recomendável estocar alimentos que você sabe que vai usar e que têm longa vida útil e estocar em quantidade adequada, em boas condições de armazenamento, para que não haja nenhuma perda. Isso é muito fundamental. Curta, comenta aqui embaixo, compartilha e, se gostou, salva para depois. Mantenha-se preparado e segue o fio.